Shabbat Shalom, o tema da mensagem deste Shabbat é consumindo o que é sagrado, consumindo o que é sagrado. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloco diante de Ti as nossas vidas, Te dou graças pela Tua Palavra. Peço que o Senhor use a vida deste servo como uma voz, uma boca Tua aqui nesta terra, no nome de Yeshua, eu preciso de Ti, eu não posso nada sem o Senhor. Dá nos ouvidos para Te ouvir também, ministra as nossas vidas, fala aquilo que eu não, Pai que porventura eu não tenha preparado, o que eu não escrevi, e o Senhor tem liberdade, tem a liberdade de conduzir esta mensagem, fazer aquilo que o Senhor desejar, do modo que o Senhor desejar, pois nós estamos aqui para aprender de Ti, fala conosco, muda os nossos destinos, no nome de Yeshua, que assim seja. Consumindo o que é sagrado, é o tema da mensagem. Na paraxá desta semana, Tetzave, Ordeni, nós temos ordens concernentes à confecção do azeite, para menorar, na mesa de incenso, das vestes sacerdotais, e o modo que Arona e seus filhos seriam consagrados para o serviço no tabernáculo como sacerdotes. Dentre as diversas ordens relativas à consagração dos sacerdotes, existiam o sacrifício pelo pecado, holocaustos e ofertas movimentadas. E entre essas instruções havia o detalhe sobre a parte dos sacrifícios que era separada para os sacerdotes comerem, que no caso era o peito e a coxa do animal. Quero ler com os irmãos que chamou do capítulo 29, versículo 26, livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 26. Nós vamos ler do 26 ao 28. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arona, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arona e seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arona e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. Antes de nós entrarmos no tema da ingestão destes sacrifícios, nós precisamos saber que o Eterno sempre tratou com muita seriedade a nossa alimentação, aquilo que nós ingerimos. A distinção de animais puros e impuros já era feita antes do dilúvio, houve um tempo onde não era permitido ao homem a ingestão de carne, mas já existia a distinção de animais puros e impuros. E com a Torá, o Eterno deu leis sobre o alimento adequado, sobre o alimento não adequado, porque o nosso organismo é muito influenciado pelo que nós comemos. Nós somos moldados de dentro para fora. E eu quero citar aqui alguns estudos acadêmicos a respeito do intestino para nós compreendermos melhor. O intestino com até 9 metros de comprimento e cerca de 500 milhões de células nervosas deixou de ser considerado apenas um órgão de digestão, absorção e transporte de nutrientes e ganhou também o status de parte pensante do corpo, ficando apenas abaixo do cérebro como órgão com mais neurônios no corpo. Estudos recentes revelaram que ele tem influência sobre as nossas emoções, nosso sono, nosso comportamento e até transtornos mentais. Atuando de forma autônoma, essa rede de neurônios assume uma série de tarefas importantes para o nosso corpo. Não é apenas o aspecto físico do sistema nervoso que sofre a influência do intestino. Reações e sentimentos também podem ser induzidos por ele. Isso porque a rede neural presente no órgão é responsável por comandar a liberação de mais de 30 neurotransmissores, incluindo aí a dopamina, que é relacionada ao prazer e à motivação, e à serotonina, que ajuda a regular o humor, o sono e o apetite. Para se ter uma ideia, estima-se que 50% da dopamina do nosso corpo e 90% da serotonina, ou seja, quase toda a cota dela, sejam processados no intestino. Por isso, não é exagero dizer que um desequilíbrio no funcionamento deste órgão serve de gatilho para quadros de baixa autoestima, ansiedade, compulsão, depressão e até alucinações. O intestino é uma das maiores interfaces que nós temos com o mundo. Nós pensamos sempre na nossa pele como uma grande área de contato, mas o intestino, que possui até 9 metros de comprimento, toca boa parte das coisas que estão na Terra quando nós nos alimentamos, bebemos água, e devido à quantidade de ingredientes que nós nem conhecemos em alguns alimentos processados, ultraprocessados, e impureza que pode vir na água que nós bebemos, o intestino toca tudo isso. E ele é a maior parte interna do nosso corpo a ter contato com o mundo externo. E os cientistas estão colocando ele como uma grande porta para o mundo. Sendo assim, quando nós lemos que o sumo sacerdote ingeriu uma parte ali da carne dos animais oferecidos como sacrifício, nós precisamos dar uma atenção extra ao que aqueles homens estavam recebendo em seus corpos. Era tão sério este mandamento quanto a ingestão dos sacrifícios, que vemos o quanto Moschê se incomodou com Andararon, enlutado pelos dois filhos mortos no serviço, não comeu do bode oferecido pelo pecado. Isso está enregistrado em Levítico, vai crá, capítulo 10, versículo 16 ao 20, que eu vou ler, perdão, versículo 16 e versículo 17. Moschê diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Elazar e contra Itamar, os filhos de Aron que ficaram, disse, por que não comestes da oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levar-lhes a iniquidade da congregação, para fazer despiação por eles diante do Senhor. Levítico 10, versículo 16 e versículo 17. Aron e seus filhos não se sentiam em condições de representar o povo diante do Eterno, e Aron explicou isso para Moschê, e Moschê se deu por satisfeito. Mas, aqui nós vemos a seriedade que era o consumo daquele sacrifício, como parte do serviço dos sacerdotes. O animal carregava o pecado, e era morto no lugar da pessoa que estava ali oferecendo. O sacerdote comia daquela oferta, intercedia pelo povo, e não comer daquela oferta implicava em não fazer mediação entre o Eterno e o povo de Israel. Ao ingerir do animal que representava o povo, ele podia levar diante do Eterno a sua intercessão. Parece estranho nós ouvirmos todo esse método, mas quando nós entendemos isso, nós também entendemos um pouco mais sobre a obra que o Moschê fez, como sumo sacerdote, e também como oferta pelo pecado, simultaneamente. Como eram feitos com os animais, assim ele morreu no nosso lugar, era o nosso destino nos apresentarmos para a morte, que somos dignos por conta dos nossos pecados. Mas ele como um cordeiro sem culpa se apresentou e morreu, e como sumo sacerdote intercede, intercedeu pelo nosso favor diante do Eterno. Hoje todos nós somos chamados para sermos um reino de sacerdotes, como está escrito em Hebreus, Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 13, versículo 15, Por meio de Yeshua, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando nós entendemos isso, e a seriedade de todo este serviço, nós vamos compreender melhor o que o Mashiach falou aos seus seguidores, aos seus discípulos, e a multidão que estava com ele ali no momento da multiplicação dos pães, e também algum tempo depois disso, quando eles o encontraram. Eu quero ler com os irmãos, convido a abrirem, Yohanan capítulo 6, João capítulo 6, do versículo 1 em diante, nós vamos ler alguns textos, para entendermos o que o Senhor deseja nos ministrar hoje. Yohanan capítulo 6, do versículo 1 em diante, vamos ler? Depois dessas coisas, atravessou Yeshua, o mar da Galíria, que é o de Tiberias, que seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Yeshua ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, Pêssach, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Yeshua, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, era um tempo de muita peregrinação, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer? Vamos agora para o versículo 10. Disse Yeshua, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, um número de quase cinco mil. Então, Yeshua tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Yeshua aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Yeshua fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Depois, eles vão se contradizer nisso. sabendo, pois, Yeshua que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós vamos para o versículo 22 agora. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Yeshua não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberias, perto do lugar onde comeram pão e tendo o Senhor dado graças, tendo o Senhor dado graças. Agora, nós vamos para o versículo 48. Nós resumimos. Perdão, versículo 24 ainda. Quando, viu a multidão que Yeshua não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Kfarnaum a sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Yeshua, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar essas obras, as obras de Deus? Respondeu-lhes Yeshua, a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então, lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Lembram que eles viram o sinal e queriam proclamar o rei. E agora, eles estão se contradizendo naquela palavra. nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deles comeram o pão do céu. Como se justificando, olha, nós queremos mais daquele pão sim, porque está escrito na palavra, que os nossos pais comeram o maná. Versículo 32, replicou-lhes Yeshua, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moché quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão, declarou-lhes, pois Yeshua, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 41, murmuravam, pois, dele, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu e diziam, não é este Yeshua, o filho de Yosef? Acaso, não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Yeshua, não murmureis entre vós? Versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Yeshua, em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas, disse Yeshua quando ensinava na sinagoga de Farnahum, muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Até aqui. Muitos dos seguidores do Mashiach o deixaram neste momento. Quando nós lemos, ouvimos essas palavras de Yeshua, às vezes é difícil até para nós ouvindo assim, é porque a gente já sabe do Seudato Mashiach e a gente já liga uma coisa com a outra e fala não, ele está falando aqui do Seudato e do Matzah que o representa, e do vinho que representa o sangue, mas às vezes a gente lê isso aqui e fica pensando, é um discurso duro mesmo porque você ouvir falar assim, quem comer a minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, imagina para as pessoas ouvindo naquele tempo. Só que acontece o seguinte, irmãos, esse discurso não deveria ser estranho aos ouvidos deles, que tinham o templo naquela época, inclusive, a multidão que o seguia, boa parte dela devia ser por conta da peregrinação de Pessah, estava próxima a festa de Pessah e muitas pessoas, segundo o mandamento do Eterno, iam para Jerusalém para participar da celebração e eles sabendo do que acontecia no templo, de que quando eles levavam as suas ofertas dos animais, eles colocavam as mãos nos animais para mostrar que eles ali, aquele animal representava eles e depois viam o sacerdote comer uma porção daquele animal. Não deveria ser estranho para eles ouvirem um homem dizer o quê? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue não terá vida. Porque eles já viam os sacerdotes participando das ofertas que eles ofereciam e as ofertas os representavam. não deveria ser estranho para eles ouvirem aquilo. Mas eles estavam com o coração endurecido para a mensagem do Senhor. Quando Yeshua disse isso e nós entendemos a Torá, fica muito claro para nós que da mesma forma que o animal ofertado pelo pecado representava a pessoa ali, o Mashiach também nos representou quando se ofereceu como sacrifício para a expiação dos nossos pecados. E hoje ele faz mediação entre nós e o Eterno. Hoje só existe um caminho Mashiach de modo que nenhuma religião vai nos levar ao Senhor. Mas o Mashiach nos leva. Ele nos revela quem é o Pai. E as pessoas naquele tempo ficaram escandalizadas com o que ele disse. Quando na própria Torá diz o seguinte em Levítico 6 versículo 24 disse mais disse mais o Senhor a Moshe fale a Arona e seus filhos dizendo esta é a lei da oferta pelo pecado no lugar onde se mola o holocausto se molará a oferta pelo pecado perante o Senhor coisa santíssima é o sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Esse já era um assunto que eles já sabiam o que acontecia. Eles sabiam o que era comida pelo sacerdote a oferta pelo pecado e o Mashiach já naquele tempo estava nos revelando que nós todos fomos chamados para sermos um reino de sacerdotes e iríamos participar do seu corpo e do seu sangue. Ele já estava deixando claro essa responsabilidade para todos nós e o que o Eterno me ministrou com tudo isso é que assim como acontecia com aquele povo que estava ali no altar de sacrifícios participando do altar no caso dos sacerdotes participando do altar de sacrifício e do povo fazendo as ofertas e não havia transformação de vida pode isso acontecer conosco nos tempos de hoje também onde nós participamos nós comemos e bebemos daquilo que é sagrado e nós não nos voltamos ao Eterno não porque o Eterno não tem poder de nos levar a Ele mas porque nós resistimos a Tua Palavra é possível nós resistirmos a Palavra do Senhor se nós olharmos para os profetas boa parte das profecias irmãos aconteciam no Reino do Norte no Reino de Israel onde não havia conversão dos reis desde Jeroboão as pessoas não se voltavam para o Eterno de Arovã e boa parte das profecias que nós lemos aconteceram lá os profetas profetizaram no Reino do Norte onde havia muita rebelião as pessoas ouviam o que o Eterno falava mas elas resistiam a Palavra dele e nós podemos ter contato com o altar podemos ter contato com aquilo que é consagrado e resistirmos a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida seja pelo nosso orgulho porque o orgulho é uma grande resistência do homem a mudança que o Eterno deseja fazer na vida dele a nossa arrogância em pensarmos que nós estamos certos em tudo e o Eterno se opõe ele resiste o orgulhoso o arrogante a Palavra nos diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor se os irmãos quiserem abrir 1 Samuel 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 nós vamos ler do 12 ao versículo 17 1 Samuel capítulo 2 verso 12 versículo 12 os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o Senhor irmãos eles eram sacerdotes eles tinham contato com o sagrado diariamente diariamente eles tinham contato com o sagrado versículo 13 nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo sempre que alguém oferecia um sacrifício o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes enquanto a carne estava cozinhando ele enfiava o garfo na panela ou travessa ou caldeirão ou cassarola e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo assim faziam com todos os israelitas que iam a Shiló mas antes mesmo de queimarem a gordura vinha o auxiliar do sacerdote dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício dê-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar ele não aceitará de você carne cozida somente crua se o homem lhe dissesse deixe primeiro a gordura se queimar então pegue o que quiser o auxiliar lhe respondia não entregue a carne agora senão eu a tomarei a força o pecado desses jovens era muito grande à vista do senhor pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do senhor aqui nós temos a grande lição sobre o desprezo que nós podemos ter com aquilo que é sagrado com o alimento que nós temos todo o seu datumashir no nosso caso mensalmente nós temos um alimento que é sagrado separado para nós nos lembrarmos recordarmos da morte ressurreição do senhor até que ele volte e nós podemos nos alimentar disso sem ter o discernimento próprio do que nós estamos fazendo da seriedade de tudo isso nós podemos comer o kidush todo shabat desprezando o que é o kidush desprezando o que é a halá talvez por conta do tempo porque tudo que entra numa cotina nas nossas vidas que entra em uma prática semanal em uma prática diária nós somos tentados a desprezar nós somos tentados a tratar de qualquer forma e o temor ele é atingido pelo muito fazer ele pode ser atingido nós perdemos o temor e a reverência nós temos o costume de ler em todo o seu datumashir 1 Coríntios capítulo 1 capítulo 11 versículo 29 pois quem come e bebe sem discernir o corpo do senhor come e bebe para sua própria condenação o eterno ele tem poder de nos transformar por meio daquilo que nós comemos por meio daquilo que nós bebemos agora nós também podemos sofrer por meio daquilo que nós comemos e bebemos se nós não discernimos aquilo que nós estamos fazendo todo o serviço ao eterno irmãos por mais que nós podemos olhar e tratar como comum é muito sério todo o serviço do senhor e o senhor tem chamado todos nós ao temor e a reverência porque eu creio que ele quer se revelar a nós que ele quer mostrar mostrar mais falar mais conosco mas para isso nós precisaremos de temor reverência diante dele do contrário nós seremos consumidos pelo próprio serviço que nós estamos apresentando o eterno usou a vida do profeta Amoz e que isso nunca aconteça conosco que nós nunca venhamos a ouvir o que ele falou por meio desse profeta isso está em Amoz capítulo 5 se os irmãos quiserem ler juntos Amoz capítulo 5 versículo 4 em diante profeta Amoz capítulo 5 versículo 4 em diante assim diz o senhor a nação de Israel busquem-me e terão vida não busquem Beitel não vão a Gilgalo não façam peregrinação a Bexheva pois Gilgalo certamente irá para o exílio e Beitel será reduzida a nada busquem o eterno e terão vida do contrário ele romperá e romperá como um fogo entre os descendentes de Yosef e a devastará e não haverá ninguém em Beitel para apagá-lo vamos para o versículo 10 vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo por isso embora vocês tenham construído mansões de pedra nelas não morarão embora tenham plantado vinhas verdejantes não beberão do seu vinho versículo 21 eu odeio e desprezo as suas festas religiosas não suporto as suas assembleias solenes mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal isso não me agradará mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão não darei a menor atenção a elas afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras em vez disso corra a retidão como um rio a justiça como um ribeiro perene foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos deserto na nação de israel não vocês carregaram o rei o seu rei se culte e que um imagens dos seus deuses astrais que vocês fizeram para si mesmo por isso eu os mandarei para o exílio para além de damasco diz o senhor o deus dos exertos é o seu nome tudo que o povo estava fazendo diante do eterno o eterno estava recusando porque eles não se convertiam ao senhor mas Mashiach uma vez disse que antes de nós oferecermos a nossa oferta o nosso serviço a Hashem se nós tivéssemos algum problema com alguém nós tínhamos que antes de oferecer aquele serviço tentar ter paz se resolver com a pessoa Mashiach sempre deixou claro que para estarmos diante do senhor nós primeiro precisamos procurar resolver a nossa vida fazer tomar uma atitude naquilo que depende de nós daquilo que cabe a nós para resolvermos a nossa vida do contrário não adianta o nosso muito cantar o nosso muito orar não adianta porque o eterno deseja uma transformação interna primeiro ele deseja uma conversão interna a nós além da aparência além das ofertas que nós podemos oferecer e o eterno deixou claro aqui que por mais que eles oferecessem o melhor holocausto a melhor oferta de cereal isso não agradaria ainda que eles trouxessem as melhores ofertas de comunhão ele não daria atenção porque ele queria que o povo primeiro se convertesse a ele porque nós podemos ainda que tendo contato com o sagrado não mudar a nossa vida nós podemos desprezar tudo isso é só nós olharmos para o povo de Israel no deserto porque houve um tempo que eu pensava o seguinte se eu ter contato com a verdade só a verdade se eu sair de todo tipo de engano a minha vida ela vai mudar completamente e a verdade é que se eu não me abrir não me submeter a vontade do Senhor ainda que eu tenha contato com tudo que é mais sagrado eu posso me tornar ser uma pessoa rebelde o povo de Israel eles tinham contato com tudo que era sagrado e eles não mudavam a vida deles eles não mudavam a vida deles então ao ter contato com aquilo que é correto ao ingerir aquilo que é sagrado não vai adiantar nada se nós não nos submetermos ao Senhor a palavra nos diz que tudo que nós comemos pode ser para o nosso bem ou também pode ser para a nossa destruição a palavra nos diz em Bamidbar no livro de números que quando o povo estava em Sittim eles se entregaram à imoralidade sexual com mulheres moabitas que convidavam o povo para os sacrifícios de seus deuses o povo comia e se prostrava diante dos deuses a alimentação daquele povo estava subvertendo eles fazendo com que eles caíssem na imoralidade sexual a alimentação então nós ao comer aquilo que é sagrado ao ter contato com aquilo que é sagrado recebemos fortalecimento do eterno recebemos transformação se nos submetermos só que o contrário também é verdadeiro se nós participarmos da mesa de ídolos alimentos consagrados se nós comermos qualquer coisa pensando que não vai ter problema nenhum nós seremos sim influenciados porque o seu intestino é como se fosse uma segunda mente um segundo cérebro no seu corpo e se você comer qualquer coisa você vai ser influenciado por essas coisas isso já é comprovado e o mal usou isso usou isso contra o povo de Israel faça eles comer alimento que é sacrificado a ídolos e eles vão cair na perversão nós vivemos em um tempo irmãos onde se você lê a embalagem você mal sabe o que são aquelas coisas que estão sendo colocadas para a nossa mesa para nós comermos e quando nós não damos isso aos filhos e aí uma série de comportamento estranho começa a acontecer e nós não sabemos muitas vezes de onde vem pode vir da mesa do que eles comem do que eles bebem é muito sério que nós comemos o que nós bebemos 1 Coríntios capítulo 10 versículo 18 está escrito assim considerem o povo de Israel os que comem do sacrifício não participam do altar portanto o que estou querendo dizer será o sacrifício oferecido a um ídolo alguma coisa ou o ídolo é alguma coisa não eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus e eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios porque que estava acontecendo em Corinto eles iam lá e participavam dos sacrifícios para ídolos não tem problema nenhum é comida toda a terra é do Senhor mesmo vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios a seriedade que é a alimentação e hoje está cada vez mais difícil nós nos alimentarmos cada vez mais difícil e nós sabemos o que nós estamos comendo que o eterno tenha piedade de nós e nos dê direção do que fazer para que a nossa vida não seja influenciada pelo mal por conta daquilo que nós estamos ingerindo e que a nossa vida seja influenciada pelo bem por conta daquilo que nós estamos ingerindo porque também do contrário não vai servir para nada irmãos que nós estamos fazendo com o serviço com o Kiddush com o Seudat Mashiach cada uma das das celebrações que nós temos onde nós comemos inclusive com o alimento que nós oramos agradecemos ao Senhor sempre pedimos para ingerir saúde enquanto nós estamos comendo quantas das nossas enfermidades vem da nossa alimentação e aquilo que nós estamos colocando na nossa mesa e o eterno deseja transformar para o nosso próprio bem o nosso proceder quanto a isto quando Mashiach disse que daria a carne e o sangue dele era para o povo ter entendido porque eles viam isso diariamente no templo quem estava no templo via o sacerdote participando dos sacrifícios e por isso que Shaul inclusive escreveu isso considerem o povo de Israel os que comem dos sacrifícios não participam do altar porque era algo comum aos olhos do povo naquela época e o eterno tem nos chamado para discernir o que nós estamos fazendo seja no Kidush seja no Seudat Mashiach ou seja numa refeição e uma comunhão para nós finalizarmos aquela geração rebelde que estava no deserto ali no tempo de Moshe comeu do Maná todos os dias e todos os dias eles reclamavam eles tinham alguma situação ali onde eles estavam insatisfeitos então nós também podemos comer do Seudat Mashiach mensalmente ou do Kidush e morrer no deserto e morrer no deserto irmãos a forma que nós tratamos e a reverência que nós colocamos com tudo isso é que está diante do Senhor e também tudo que nós colocamos dentro dos nossos lares para nós comermos vai influenciar a nossa vida as nossas reações as nossas emoções eu creio que todos nós precisamos fazer uma limpeza dentro dos nossos lares para que as nossas emoções sejam reestabelecidas nossos pensamentos sejam reestabelecidos é um tempo difícil e quanto das dúvidas que nós temos das dos conflitos que nós temos internos não vem daquilo que nós colocamos na nossa boca que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos ajude transformando a nossa vida e Yeshua é quem nos dá alimento e nos fará viver para sempre em Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 está escrito assim portanto irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam-se em sacrifício vivo santo e agradável e eterno porque este é o serviço o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus irmãos para nós termos renovação da mente nós vamos ter que renovar a nossa alimentação aquilo que nós ingerimos o Eterno tem falado sobre isso e na paraxá dessa semana ele abriu os meus olhos enquanto eu lia e algo que nunca foi tratado eu fiquei pensando eles comiam das ofertas que eram feitas ali no altar de sacrifício e quantas vezes nós também não estamos participando de outras ofertas que são feitas aí fora que o Eterno nos ajude a santificarmos a nossa vida para termos o nosso futuro transformado no nome de Yeshua Amashir no próximo Shabat dia 2 do 3 teremos uma única paraxá 21 Kitsá quando realizar e nesta paraxá Hashem ordena a Moshe para fazer um recenseamento coletando uma contribuição igual de uma moeda de meio shekel para cada adulto do sexo masculino com mais de 20 anos de idade e o valor arrecadado deveria ser utilizado para a construção do Mishkan do Tabernáculo Hashem repete o alerta sobre a importância de guardar o Shabat e o povo deveria descansar mesmo durante a construção do Mishkan e assim segue eu convoco a todos a fazer fazer esta leitura e que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente no nome de Yeshua vamos orar Senhor nosso Pai no nome de Yeshua eu coloco diante de ti as nossas vidas eu te dou graças pela tua bondade pela tua palavra tenha liberdade de conduzir as nossas vidas Senhor nos ajude adequarmos a nossa vida a nossa alimentação a termos temor e reverência daquilo que nós recebemos daquilo que nós nos alimentamos no teu serviço consagrado eu lhe peço o nome de Yeshua Hamashir Pai nos dê saúde mas nos dê também essa disciplina para cuidarmos do nosso corpo e cuidando do nosso corpo nós estamos também cuidando do nosso espírito porque a nossa alimentação influencia quem nós somos o que nós pensamos nos ajuda nos ajuda nos ajuda no nome de Yeshua Hamashir a santificarmos todas as áreas da nossa vida continua revelando ainda o que está errado aquilo que está fora de posição nas nossas vidas Pai para nós compreendermos muitas vezes das lutas que nós vivemos das aflições que nós passamos por nossa culpa pelo nosso procedimento nos ajuda eu lhe peço tenha liberdade de falar conosco no nome de Yeshua Hamashir que assim seja que assim seja